Carro Bendez, agora aqui no bairro Iniriu, porque eu estou na Rua das Cegonhas, estou na mais nova loja da cidade, Toto Barão Automóveis. Olha só que coisa incrível, um espetáculo de loja que chegou com ofertas maravilhosas para que você venha para cá e faça um grande negócio. Gêniton, parabéns pela loja, obrigado pela parceria do Carro Bendez e vamos vender carro, bom dia. Bom dia, Fábio, muito obrigado, estamos com mais essa nova loja aqui em Joinville, esperando os clientes amigos aí do Carro Bendez. Muito bem, confere comigo então a primeira oferta do Barão Automóveis. Eu tenho para você, aqui no Barão Automóveis, na Rua das Cegonhas, este Toyota Etios Motor 1.3, ele é completasso, 2013 é o ano de R$ 29,900 por R$ 27,900, R$ 27,900 é dois, R$ 2.000 de desconto. Agora, olha só este Peugeot, Peugeot 308, motor 1.6, ele é completo, 2013 é o ano de R$ 38,900 por R$ 36,900. Apenas R$ 36,900. Gostou? Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela agora, manda mensagem agora, não perde a oportunidade, porque nesse momento tem o Gêniton e a equipe de vendas do Barão Automóveis esperando o seu contato. Mais uma super oferta, Citroën C4, este é um Picasso completo 2011, é câmbio automático, olha só que espetáculo, de R$ 35,900, só no Barão Automóveis, por R$ 33,900, R$ 33,900 é dois, R$ 2.000 de desconto. Manda mensagem agora, não perde a oportunidade, vem conhecer o estoque no Barão Automóveis, vale a pena você vir para cá. Fechando as ofertas, nós preparamos no Barão Automóveis, este Ford Fiesta Sedan Motor 1.6, ele é completo, R$ 2.014 é o ano e R$ 32,900, por R$ 29,900 é três, três mil de desconto. Além destas, tem muitas outras ofertas aqui no pátio, vale a pena vir para cá, que dá negócio bom, rápido e fácil, Gêniton. Com certeza, Fábio, estamos esperando os clientes aqui e todos os clientes que se identificarem com a Rubem 10, vai levar a transferência de brinde. Muito bem, leva aí da transferência de brinde, vale a pena, vem para cá, Barão Automóveis, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. Legenda Adriana Zanotto